Simpatia do Sábado da Aleluia, super, super poderes. No Sábado da Aleluia há a Virgília, né, Pascual da Madrugada, em oração para a preparação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia muito importante, é um dia de preparação para a total vitória. Então vamos fazer essa simpatia que serve para todas as pessoas, em todos os aspectos, porque Jesus é a luz do mundo, caminho, verdade e vida. Agora, Jesus é o mestre dos mestres amados. Então acenda uma vela para Jesus, coloque umas florzinhas para Jesus e vamos juntos orar em gratidão por tudo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Você pode ser de qualquer religião, pode fazer as suas orações dentro das suas convicções, não tem problema nenhum, mas um fato é inegável. Existem muitos mestres, indianos, Sai Baba, Krishna, Buda, Jesus aqui no Ocidente é muito forte. Então vamos reverenciar este grande mestre. Você pode ser de qualquer religião, mas ele merece a nossa reverência. A simpatia é você colocar uma vela, acender uma vela para nosso Senhor Jesus Cristo com flor. As flores podem ser naturais ou artificiais. Importante é o seu amor, importante é a sua fé. E vamos orar. Eu estou gravando esta simpatia de madrugada, porque ela tem muito, mas muito valor e poder espiritual. Receba este grande axé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, gratidão eterna por tudo. Muito obrigada, Jesus. Essa simpatia serve para tudo, tudo que você estiver precisando. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.